Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e é o seguinte pessoal, vamos conversar novamente do assunto muito sério vamos deixar tudo bem alinhado para quando começar esse empréstimo você já ter ideia de tudo como que vai funcionar e nessa última semana começou a repercutir muito quais bancos vão poder ofertar esse empréstimo eu quero explicar para vocês como que funciona isso não é tão simples como estão divulgando tem todo um trâmite, eu quero explicar para vocês porque eu creio que vocês, tem gente que tem mais confiança já tem mais costume com um banco, outra pessoa com outro determinado banco então eu quero explicar para vocês quais bancos vão ofertar esse empréstimo fique até o final desse vídeo, como sempre, um vídeo bem rápido, indo direto ao ponto então pessoal, ajuda o canal aqui, eu peço que é muito importante ajuda aqui o canal, se inscreva, ative o sininho de notificações não se esqueça também pessoal, de seguir lá no Instagram que me ajuda muito, tá certo? então é isso, sem muita enrolação, fortalece no like, deixe o seu comentário abaixo o YouTube infelizmente só entende que o nosso vídeo é relevante se você deixar o seu comentário então como de costume, deixe o seu nome, sua cidade e sua opinião a respeito desse empréstimo consignado bom pessoal, é o seguinte, o presidente da Caixa Econômica Federal, quando iniciou o empréstimo do Caixa Tem ele explicou basicamente como que vai funcionar também o consignado como a gente sabe, já era para ter começado faz tempo esse consignado mas devido ao atraso na regulamentação, estamos aí aguardando que se inicie ainda pois bem, nessa live o presidente da Caixa deixou um documento oficial eu vou apresentar para vocês aqui, que ele diz que todos os bancos poderão ofertar, participar do consignado veja na tela esse documento bom, então aqui ó, esse é o documento oficial da Caixa Econômica Federal que demonstra aqui tudo como que vai funcionar o consignado e aqui entre o documento está aqui ó, todos os bancos podem operar mas aí pessoal, não é bem simples como estão divulgando todos os bancos podem operar por lei, isso está na lei, qualquer banco que tiver interesse pode operar não quer dizer que todos vão operar somente vai emprestar dinheiro para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil aqueles bancos que quiserem participar dessa modalidade qualquer banco que quiser está liberado não quer dizer que será todos que vão participar desse empréstimo consignado pois bem, o que eu quero dizer com isso? se você é acostumado com determinado banco quando começar esse empréstimo, verifique se esse banco que você já é acostumado está operando esse empréstimo se você já gosta da Caixa mesmo, mesmo, você vai poder continuar com a Caixa entre outros bancos que com certeza vão participar mas tenha muito cuidado, porque eu quero que vocês tenham esse cuidado porque quando começar, saberemos de fato quais serão os bancos que vão operar se vocês acharem que são qualquer banco que vão operar pode ser que você acaba caindo em golpes entre em contato com algum banco aí, algum banco que realmente não está fazendo esse empréstimo cai algum tipo de golpe, então tenha muito cuidado, muita cautela, tá certo? quando começar, eu vou vir aqui falar para vocês, olha tal banco está operando, tal banco não está operando, tá certo? então fiquem muito tranquilos quanto a isso, tá certo? agora a nossa ansiedade é realmente para o início desse empréstimo consignado tudo leva a crer que no início do próximo mês já estará iniciado e operacionalizando aí, operacionalizado para todos vocês solicitarem o seu empréstimo cuidado também, como eu venho falando para vocês aqui todos os dias com valores que estão dizendo, confirmando, batendo o martelo já porque até o momento não tem nenhum valor confirmado sobre qual será aí o valor que vocês poderão solicitar desse empréstimo, tá certo? então qualquer novidade eu volto com vocês espero que vocês tenham gostado, tenham entendido deixe a opinião de vocês, se vocês vão solicitar esse empréstimo se vocês vão fazer na caixa mesmo ou tem algum outro banco que vocês tem mais familiaridade e já é acostumado deixe o comentário de vocês que é muito importante espero que vocês tenham gostado e entendido até o nosso próximo vídeo, um forte abraço, valeu tchau, tchau